Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Teima! Valeu! Ai, ai, se eu te pego Tome tanto que OALI oder A Staffa negu before Viro Esste Na Arsenal Anota A Ante Anota Eles Ou Tur Eminë O que você vai fazer em Madrid? O meu irmão é o que eu sou. Cristiano Ronaldo, Dima Ria, Ozil e Benzema. E o que é? Ele sempre que eu aprendi a ver Cristiano Ronaldo, quer dizer, direita, ele é muito grande e ficou muito pequeno. Ele é muito mais jovem, ele é 8 anos. Ele era uma coisa que eu escolhi, ele era uma coisa que eu escolhi. 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 Você é uma coisa que eu escolhi? Amém, eu vou me envolver esse goleiro. Eu vi o que é o meu governo. Eu vi, o que é o que é a Espanha. O que é que é a espanha? O que é que é a espanha? Eu não sou o que é muito pequeno. Mas o que é o seu governo? O que é? Ele não é bom. O que é? O que é? O que é a liberdade? O que é? O que é? Se ele é um exigente, ele vai tentar chegar a um dos anos. Eu sou para o Brasil. Sim, eu sou para o Brasil. 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 Turnei de novo. Uno é um dos brasileiros. eu sou para o Brasil. 身amos另istião. Principalmente as Ronaldo. Música 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 Eu acho que é um dia todo o tempo, em Real Madrid, entre Mons, Béha, Acheia, para ir para ver os museus como Real Madrid, para ir para ver o Bernabeu. Claro que eles têm uma surpresa, porque eles estão fazendo um dia. Então, eles estão sem reserva do entrenador. Então, essa é a experiência da sua vida. É a força da vida. Você tem um lugar ou não? Não. Você tem um lugar? Não, um pouco. Você tem um lugar de comida? Não. Você gostou do que você gostou? Sim, gostou. Eu gostei. Eu gostei. como o Madrid e a experiência de hoje e a chance de ver eles que vão ver eles em Tira Neta e que vão ver eles em Tira Neta A CIDADE NO BRASIL 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 O que você achou? Eu amo Madrid. Eu gostaria de comer. Eu gostaria de comer. Você gostaria de comer? Você gostaria de comer a milion de dólares? A milion de euros é só pra cá. Por que você gostaria de comer? Você gostaria de comer a milion de euros. Para comer. Olha aí. Você vê o que está lá. Olha. Onde é o Ronaldo? Olha o Ronaldo. ... ... 96 euros ... ... ... ... ... ... ... ... É a primeira vez que vamos chegar a Espanha, mas é a última vez. Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Yeah 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 Y hoy estoy aquí A CIDADE NO BRASIL 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 O que você achou em l'entrennão? O que você achou em l'entrennão? Um pouco, eu achou. Hoje nós vamos fazer uma festa, depois nós vamos fazer uma festa com uma merda. Depois nós vamos nos sentar, depois nós vamos nos sentar. A CIDADE NO BRASIL 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 E o amor não tem nada. Ah! Em Madrid tem uma criança que se chama Chiri Morena, Chiri Salada. Ah! Em Madrid tem uma criança que se chama Chiri Morena, que se chama Chiri Morena, que vive uma chiqueira, que se chama Chiri Morena. Ah! Ah! A porta de Toledo fica uma coisa. Ah! Vamos lá. Nós temos uma obra de orange, a verde e a verde. Nós temos uma obra de 7-1 e a 4-3. Você é uma obra de 1,5? Sim. Você é uma obra de uma? Sim, uma obra de uma obra de uma obra de um bairro. Tivemos a obra de uma obra de uma obra de um bairro. Olha o que você sabe, eles são rãs! O que você acha mais disso? Mas como você sabe isso? Essaude, você deve conseguir se desenvolvendo bem! O poder do que você conheça o poder do que você não sabe! Não ache! Você fica mais frustrante! Boa noite! 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 Para você mesmo? Como aconteceu? Como vocês estão vendo no canal! Um descoberto! Depois de apresentar! E aí 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 E aí